Pessoal, estou hoje aqui na festa de aniversário do Riacho Fundo, do Bolo, aqui em comemoração aos 20 anos. Vou fazer um revisto para vocês aí, para vocês acompanharem um pouco da história dessa cidade. Então, vou deixar com vocês aí um pouco das imagens dessa cerimônia hoje aqui em comemoração aos 20 anos da cidade. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.